Vale até levar o novo na brincadeira E falar todas as besteiras pra prender meu coração Vale até usar seus artifícios Pra aumentar o seu feitiço e seu poder de ser você Vale revistar meu bolso, as minhas escondidas E cheirar na minha roupa, perguntar pra onde eu vou Só o que não tá valendo a pena É você fazer a cena de dovidar do meu amor Você é minha menina dos olhos Minha cena é viver pros seus desejos Nada me fascina mais que os seus beijos Eu só penso em você Posso até flertar alguém Só o que não tá valendo a pena É você fazer a cena Te duvidar do meu amor Você é minha menina dos olhos Minha cena é viver pros seus desejos Nada me fascina mais que os seus beijos Eu só penso em você Posso até flertar alguém Por vaidade Abusar um pouco da liberdade Mas no fundo eu sei que a minha metade Vive dentro de você Você é minha menina dos olhos E assim é viver pros seus desejos Eu sei que é isso Adiós